Os grandes mistérios de Deus Querem me arrebatar A sedução dos abismos Astros dos céus e mar Essa ternura celeste Embala o meu coração Canto a paz que Deus me traz Em grande inspiração Mensagens de amor Que Jesus me dá O seu poder é força singular Na luz do seu querer Eu vou testemunhar Autor dos hinos meus Sempre será Abelha da flor faz pomer O vento faz pontas no mar Mas o ateu desconhece O grande Jeová Os céus me cobrem de sonhos Nesta grandeza sem par E eu feliz Pergunto a Deus O que te fez Pra me amar O que te fez